Viu? Tá, então lá vai o Barreiro, primeiro chute, a bola passa. Calma, toca a bola no João Paulo Capivara, boa jogada, escapou pela esquerda, o chute! Sai bem o goleirão ali, pode ser! Aí não, não é assim, pode ser, o Barreiro chegou quase! Ninguém mexeu ainda, né? Já vamos aí pra quase 10 minutos, até agora nada. Quase, roubada a bola, olha o contra-ataque, perigoso, pode ser, o Maçarico vai lá, bateu! Bateu fraquinho, bastante efetivo, olha aí, olha aí o pivô bem feito, na trave, pode ser, gol! Bola metida, novamente a tentativa, olha aí, pode ser a chance do Barreiro, chute! Entrou aí o camisa 11, já isso, já teve oportunidade, tentou o chute, a bola acabou pegando ali. Bola lá na lateral, o Barreiro tentando o empate, jogada com, olha aí a chance, perdeu! Apareceu, né, Sandro? Camisa 11, o camisa 9, ali tabelaram, só que o passe foi muito forte, aí é o Igor Guigui. Tchau, a gordinha! O Osivaldo Cruz, aqui o Pipa, será que o... olha aí a chance, quase! Tá aí a bola metida, tiro de canto aqui, a bola sobrou, novamente o chute! Chama o Arthur, manda o Arthur lá, olha lá o contra-ataque do Cairo, chegou agora, foi bem demais! Gente boa demais, olha, tá ali a bola jogada, lá vai a equipe do Barreiro, tem a chance! Puxa, a bola acaba passando! Bola metindo, chute, a bola aqui atrás, o Maçarico, a bola sobrou e o gol! Que golaço! Diferentes de jogo, o fato é que vale vaga pra final e os times vão ter que buscar se quiserem um resultado... Branco e azul, atenção! Quase, quase aí a equipe do Barreiro, quase, quase o segundo gol, Sandro! Quase, a equipe do Cairo tentando marcar o João Paulo, João Paulo voltou, olha aí! Se não dá a falta agora, deu o Augusto, a bola saiu, o Cairo aqui, não deu nada, tem a chance, pode ser, de cara pro gol, salvo! Atraveçado o João Paulo, tem espaço pro chute, olha a chance, Guadu! João Paulo tem a chance de cara pro gol, pode ser, Guadu! Já deu aqui, o Jardel Mariano Oliveira acredita, deve tá quente lá, né? Olha a chance do Barreiro, na trave, não entra! O passe pode ser, olha o contra-ataque! Tem a chance, o Alcione meteu, Guadu! O Lucas tentou atravessar a bola, o chute, a bola desviou! Sandro! Olha a chance, olha a chance, pode ser a bola! E gol! Gol! O João Paulo voltou bem, uma barbaridade! Aí acabou saindo mal agora do gol, o goleiro Tini... Falta no bom sentido, né? Tenta segurar a partida, né? Tá, então vai meter o João Paulo, bateu, a bola estoura com o Jailson aqui, não, é o Bambam, né? Bambam começou a jogar, olha o gol, quase, quase, quase! Vai tentando de tudo, a bola sobrou, pode ser o chute! Salvo! Agora o goleiro Augusto... E aí